Bom, o que que é bom pegar aqui, hein, galera? Tem muito dano AP, então eu tenho que pegar o campeão AD. Pô, velho, sério que eu vou ter que jogar de Graves de novo, galera? Vocês liberam? Graves aqui é o Dream, mano. Marquinhos, se a lagarta vira borboleta, por que você não vira a bundinha pra mim? Ó o Henrique em especial, galera. E eu falo, Marquinhos, se a lagarta vira borboleta, por que você não vira a bundinha pra mim? Pô, Henrique, boa ideia. Vou fazer isso, tá? E obrigado pelos três meses aí, forehead. A bundinha? A galera tá gostando de falar dessa bundinha. Aqui, vou fazer isso agora. Nossa, vou não. O cara quase que eu fiz aí. Até que eu cheguei e eu mandei. Quase, imagina. Ai, eu vou a bundinha magrirão aí, cara. Três campo, gank top, hein, galera, isso aqui, velho. É bom esquisar a gola e chegar lá o mais rápido possível, velho. Opa, a garim chegou. Tá arrumando a porta aqui, mano. Tá arrumando a porta aqui, galera. Porta, portão, porteira. Isso aí, isso agora. Como é que tá o jogo aí? Tá morto aqui o top já, ó. Pode pegar aqui, Vlad. Vai que é sua. Nossa, eu peguei no head. Coitado. Acho que o Hecarim tá no bot aí, velho. Não dá pra ajudar a puxar não, paizão. Felizmente tem que dar um B aqui. Como é que é? Double isso aí? Aham. Se bem que o Hecarim tá jogando bem, velho. Ai, quase, velho. Caralho. Quase. Acho que mais um hit eu matar, velho, acho. Pô, o foda é que ele tem Conker e eu não, mano. Aí na trocação franca lá, ele corou 50 no Conker, né? Do que? Então, do com o Galim, galera. Aí nós tá Platina 1 com as contas dropadas. Não, o Galim, você tava D1 antes, Galim? De dropar? Eu tava D1. D1zinha. Na pontinha. Ai, nós tá caindo. Tá com D1, hein, mestre? Ô, Galim, eu recebi um do Nete aqui. Teve até menção pra você. Do Fox, Drago, mandou 50 contos. Pediu um salve e ele falou pra eu dividir o dinheiro com você, Galim. Que isso, meu bom. Faz o seguinte, pra você dividir isso daí. Você dá sub na live aí. É o melhor jeito. Se ele matar, eu tô em paz, mano. Matou. Valeu, Júlio. Obrigado pelos 17 meses com a gente aí também, filhão. Olha, os caras tá aqui. Fazendo? É. Vou fazer a Aralto então, velho. Deixa eles aí. Caralhazão, ele tá givando o Wave pra fazer a Aralto comigo, velho. Herói ou... Então, herói ou vilão, né? Porque aí ele se fode. Eu vou castar um Aralto, filh, foda-se. Quantos anos será que o Gravestay, mano? Quantos anos o Gravestay? Uns 30, tá ligado? Pela carinha, deve ser uns 37. Mata, Mark, mata. Não sei se precisava do Flash, velho. Se não precisava, não. Bobaz, gostosinho aqui. Júlio, obrigado pelos 9 meses, meu lindo. Com peixe? Nunca comi, mas eu tinha uma amiga lá que já comeu açaí com peixe. Ela gostava. Acho que era na Bahia. Caracas, velho. Olha onde que eu tô. Eu tô aqui de ladinho, ó. Olha o Recarim, olha o Recarim, Carim. Não tem que ter fechado, hein? Acai, você tá sem o W ainda. Nossa. A bolinha pegou nele? Não, pegou no sapo. Nossa, a bolinha foi no sapo. Tô de frente. Ok, ele tá puxando, velho. Esse pai é dive. Ó, pegou? Pegou, hein? Pegou. Tá low lá ele, velho. Eu tenho ult, Mark. Eu tenho ult. Tem um Azir na costa aqui. Ele vai ultar. Nossa, velho. Ele me cagou, velho. Eu tava você, mano. Não precisa fazer história. Ah, velho. Eu tô tacando na torre por muitos segundos, mano. E o cara não matou ali, ó. Pô, mano. Deu ruim porque eu fiquei tacando na torre só por causa disso. Mas foi 3 por 2. Foi, né? Pô, não stackei meu item de ward ainda, cara. Coisa feia. Bate na torre lá, então, ó. Com o guerreiro. Descer, mas eu já peguei tudo e vou pra parte de cima agora. Ó o Recarim vindo em mim de folgado, velho. Cuidado que o bot tá aí. Aliás, só não. Ele tá mó folgado, velho. Só tá, não é, minha? Cai, você não tá, não. Eu vou sair, velho. Eu vou sair aqui, velho. O Recarim tá folgado, hein, mano. Ele, velho. O cara é mei, parece. O link dele é vacalo? Parece cavalo. Nossa, o vacalo trolou demais. Nossa, toma essa torre na boca, hein. Caralho, velho. O barulho é esse, bugado? Não, ele ficou bugado o bagulho, velho. Mano, o que que esse azir tá folgado? Papo reto, velho. Opa. Nossa, ele fez um bagulho de man aqui, você viu? O Recarim tá subindo pelo rio, velho. Fez mó drift o cara, velho. Ele é bom esse, cara. É, velho, o azirno e o Recarim lá tá jogando direitinho, velho. Esse cara não é ruim, não. Ruim é nóis. Ruim é nóis, pô. Oxe, tô indo aqui, velho. Ai, velho. Vamos, Garim, vamos, Garim. Vai pilando, vai pilando que nós ganha. Nossa, foi o meio coelhinho. Nossa. Tentar dar o erro que eu morrer, fui eu. Que fita. Que fita. Vai, mas que piega. O Recarim tá aqui já, será? Será que o Recarim mata nós dois, velho? Não é possível que o Recarim mata nós dois, velho. Nossa, ainda bem que ele pisou na bolha, velho. Senão ele ia matar nós dois. Ah, caiu. Ah, caiu. Caiu, caiu. Pô, mano, o jogo parece que tá difícil, velho. Não, não parece. Ele tá difícil, velho. Ó, aqui, ó, aqui. Ai, mas a Anami tinha que morrer, velho. Ai, mano, se a Anami morre, eu ia pegar triunfo. Mas deu bom. Joguei bem, viu, velho. Tirar a ult da Kayle vai ser muito importante, ó, galera. Só que eu acho que a Kayle com esses itens ela mata um de nós aqui. Será? Acho que não, pô. Consegue chegar tempo no dragão lá? Claro, claro. Eu vim matar ela só pra tirar o R dela pro dragão. Aí nós lutamos agora. Nossa. Se ela veio pra treta, ela flechou. É isso aí, mano. Que bom o dragão, velho. Tá ligado, mano? Tá ligado? Esse dragão foi bom mesmo, mano. Foi bom de verdade, velho. Bagulho doido, velho. Alma de fogo. Vou pegar essa porra pra nós. Eu tô forte. E aí, Dedec, subi pro mestre. Pai, relaxa aí. Tá moscando. Um segundo, filho. Mano, não tem segredo, mano. Eu fico no seu cozinha. Uh! Vambora, tem que carregar isso aqui, mano. Vambora, é eu, Galinho, com outro mundo. Esse vídeo tá só o suco, pôs. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Paulinho também é nome de gente boa. Não sei se é porque meu irmão chama Paulinho. Paulinho é mesmo, mano. Paulinho é muito de brother, né, mano? O Paulinho é full gente boa, velho. Luquinha é o cara do futebol. Eu gosto do Paulinho, mano, meu irmão. Eu também gosto do seu irmão. Barão, viu? Pô, deu mal bom isso aqui, mano. É nosso ou não, família? Se não for, eu dou 300, só vai pro chat. Bom dia, Marinho. Calma, Galinho. Viu! Viu! Bom base. Bom dia, Caio. Mais um. Tô aqui, tô aqui. Nossa, que tiro na costa, mano. Que tiro, hein, mano? É guardida essa bala de sal, hein, mano? Pô, tem que guardar o ult é pro C, mano. Nem pra Kate. Mano, o Azer. Pararam no meio do Azer. Dá pra continuar. A vantagem do Merck é nossa, tá? Tá de Barão, filho. Tá de Barão. Ele que não volta pra ver. Mano, eu tô dando muito dano no Recarim, galera. Muito. Que bizarro, velho. Dá pra startar Barão Insta, viu, velho? Só que nossa, a The Carry tá a bot, mano. Por qual motivo, eu não sei, velho. Ah, ele tá com dois lá, né? Mas sete isso aqui, não é sete? Vamos fazer. O Recarim ultou, mano. Isso tá bom pra nós. Só não pode tomar esse aqui do Azer aqui, velho. Nossa, o cara foi. Tô muito mal posicionado aqui. Mano, o cara tá nível 16, velho. Ai, quase que eu matei ele. O Vladão tá lá na bot, velho. É nóis, Diogo. Só pieca, só pieca. É melhor de drag, velho. Sai, sai, sai. Vamos drag. A Caixa tá mais perto aqui. Flash pro Prime? Na hora, Jack. Não é que dá um sorriso pro tipo aí. Pera aí, aqui, ó. Vale pelo Samy Jacker. Seja bem-vindo, velho. Nossa, tô aqui com você. Tô aqui com você. Eu tenho ult. Eu tenho ult, filho. Você é louco? Não pareceu nada mesmo. Leva 17 do seu lado. Você tá forte, hein, mano. Pra caralho, velho. Tá velho. É GG, pô. Olha a Zan aí morrendo. É GG aqui. Os caras não entram não. Mano, a bolha da Ana é meio roubada, né, velho? É só tipo não deixar eles de base, tá ligado? Ah, velho. Mas acho que vocês dão um GG. Dá um GG aí, cari. Eu vou dar GG. Ah, trolei, cachorros. Estou low, mano. Oh. Trepe no pé, Keaton. Trepe no pé, Keaton. Keaton é boa, pô. Caralho, aulas, aulas. A galera. Não pode dar um suco aí. Porque eu nasci, eu se pá que não é, morre aqui ainda, mano. Não é GG. Será que ela tá sem ult ou com ult? Sai daqui, rapaz. Keaton tá online, tá online, tá ali. Eu tô aqui, eu tô tranquilo. Dá pra ganhar, dá pra ganhar, dá pra ganhar. Ela ganha, ela ganha. De pressa! Só bate lá, garim. Vai que dá, vai que dá. Pode dar ali. Vai que dá. Dá, 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 dá. Dá, dá, dá. Meu Deus do céu. Um de vida, galera. Mano, dá pra zoeir lá, dar um auto-ataque. Olha os caras morrendo pra minion, mano. Olha, ganharam, ganharam. Olha o dano que eu dei, velho. 42 mil, velho. Caralho, velho. Eu bati muito essa partida, galera. Eu bati muito essa partida.